Rápido, bicho! Dá pra pegar um pedaço do cinzel e sair antes que alguém perceba! Renda-se. Garoto. Renda-se. O pai de todos exige. Não... Ótimo. A luta é minha, garoto. Vá! Onde pensa que vai? Ah, não, Magni. O molequinho tem um arco. O que a gente faz? Cabrula! Não me digam o que fazer! Ah, não tem birra! Ah! Ah! O ha! P衡ama! Ah! Não vejo nada! Atrás de mim, garoto. Por que os perseguem? O que Odin quer? Não sei, não sei. Vem cá! Chega de ser minha mãe, mamãe. Cala a boca! Não me chama assim! Não acredito que isso deu um tanto. Não acredito que isso deu um tanto. Mandei calar a boca! Acalme-se, garoto. Vem cá! Jo! Vá! 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 Sua mãe é feia ou coisa assim? Ela cortou sua cara, mas vamos ficar aqui. Não fala da minha mãe! Não fala da mamãecinha. Batete. Não dê ouvidos, rapaz. Ele só quer se irritar. Idiota! Os filhos de Thor podem tentar, se quiserem. Cabeça! Desculpa, me intrometi, né? Ali! Essa é a minha parte preferida. Eu vou te contar. Volte agora! Corrindo, ajuda! Você tá bem? Não tem uma perna de futuro. Eu cuido. Volte agora! Aparo! Vem demais. Aparo! Cala a boca, seu maldito! Patrão! Eu cuido do pivete! Eu vou te matar! Atreus, contrai-se! Ai, querido! Não! Como você... Você nem imagina o quê? Seu filho da puta! Você é o próximo! Volta aqui, seu covarde! Eu acabo com você! A doença... A febre voltou! Não! Não voltou! Garoto! A tosse, o sangue... Ele tá doente e precisa da freia! Não! Devagar! Vou ficar bem! Pronto, rapaz! Eu tô bem, viu?